Passei numa velocidade que ninguém me viu Não sei se eu tava na vermelha, na amarela Vai, 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 um 5-7, piloto do chefe Passando de Onet e os caninha enlouquecem É palala, é palala Eu vim pegar uma encomenda que o chefe mandou buscar É palala, é palala Eu vim pegar uma encomenda que o chefe mandou buscar É palala, é palala Eu vim pegar uma encomenda que o chefe mandou buscar Hoje você vai foder no banco do carro, bicho Hoje você vai foder no banco do carro, bicho Ele é envolvido, vou sentar na sua piroca lá dentro do carro Hoje você vai foder no banco do carro, bicho Hoje você vai foder no banco do carro, bicho Toma, 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 Ele é envolvido, vou sentar na sua piroca lá dentro do carro Um pouquinho de botareia, boia lá entrar no clima Vem no pique, no Didi Lima Eu vou roubar tua bucetinha Eu vou roubar tua bucetinha